Você vai ver agora depoimentos fortes e cenas chocantes de adolescentes que se envolvem com o tráfico de drogas. Eles são recrutados por facções criminosas ainda na infância. Trocam brinquedos por armas. Essas armas estão nas ruas, nas favelas e mostram o quanto é difícil a recuperação. A reportagem especial é do Joel da Conceição e do Cid Marcos. Já cheguei a trocar uns tiros com polícia, já também já tomei tiros de polícia. Uma rotina de gato e rato. Em que muitas vezes a caça foi antes o caçador. As meninas roubaram muito? Opa, porque a vítima vem de muito na viatura. A primeira adolescente foi pegar aqui. Segundos depois foi a vez da outra. Eu coloquei a minha primeira, ela foi falar. Aí eu caduquei, ele já chegou, já deu meu pesado. É a realidade dos jovens infratores que precisam de reabilitação, mas na maioria das vezes encontram apenas repressão sem a principal ajuda. Você conhece seu pai? Sua mãe? Minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu. Encontramos estes adolescentes na Lapa, bairro turístico e boêmio do Rio. Eles não paravam de se dopar. Está chegando com a hora? Ah lá, é. Estão quantos anos? Eu tenho 15. Eu tenho 14. Estão 15. Eles nasceram na pobreza das favelas. E testemunharam a violência bem cedo. Já vi picotando, picotando, já vi queimando. A maioria é X9. E ajudaram a cumprir a lei imposta pelo tráfico nas comunidades. Você chegou a matar alguém? Não, matar não, mas já cheguei e assim, mandar. Mandar matar? Mandar, porque assim, estava vacilando na favela, roubando morador. Matar, matar, bater de frente, dar a retalhada no caderno. Não, mas já joguei. Entendeu? Mudou como? Faz facadinha. Entendeu? Arrancar o dedo de um ladrão safadinho. Você cortou com a faca isso? Não, com a faca, mano. O que é que foi? Machado. Os depoimentos são de três jovens que já foram traficantes. Há alguns meses, eles deixaram essa caminhada. Abandonaram o tráfico em momentos que muitos não conseguiriam. Já tinham poder, fama e dinheiro. Cada vez mais perto do crime, mais longe de uma vida de paz. O envolvimento com o tráfico roubou a juventude desses meninos e continua afastando milhares de garotos da infância. Ninguém é irrecuperável. Ninguém nasce bandido. Eu nunca vi uma criança, quando nasceu, na maternidade, nascer com a R15 na mão. Se eu tivesse escutado meu pai e minha mãe lá, eu não estava passando por isso hoje. Mas já que eu estou passando por isso hoje, eu vou tirar como lição para que meu filho venha me escutar amanhã. O tráfico é uma escravidão. É um tempo de escravidão. O tráfico é um tempo de escravidão.